Ponto a cabeça, você não é minha foto Eu vou pegar a foto Esse aqui no canal está aqui A gente quer ir aqui Tô com você T bitter Sei que a gente não sabe O que você quer ver? Mas você não sabe Você não sabe É porque eu tava lá em cima Tava ali Fiquei Tava ali Estava ali Tava ali Tava ali Tava ali Tava ali Tava ali Você não tem foguíso, não? Eu não tenho foguíso, não é? Eu não tenho foguíso, não é? Eu não tenho foguíso, não é? Mas aí elefante! Aí tem que tirar a voz de um foguíso. Não sai do lugar. É uma massa que eu não sai nada. Vamos ver, vamos ver! Vamos ver! Agora eu tô surto. Eu tô surto agora! Bora! Essa comida pra eu. Caralho! É uma coisa que eu tô curando. É, Larisse. É, Larisse. É, Larisse. É, eu já tinha vida ali. É, eu já tinha vida ali, tá campeão. É, eu já tinha vida. Tá, o outro. É, eu já tinha vida. Ó, tia! Nove anos! Ó, gente! Tá legal! Ô, ô, um pouquinho! É, eu tô fazendo... Ô Nani, cadê? Ó! Faz uma bolsa legal aí, Nani! Ó! Vai! Acho que agora a gente vai descer de fogo pra esse aqui. Que nem isso aqui não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL